e essa porca minha aqui pariu só que ela não conseguiu não conseguir mamar nos peitos e eu tava em juazeiro é longe daqui a 100 quilômetros quando vim lá não teve mais jeito tentei der leite de mamadeira mas eles já estavam fracos aí morreram todos não teve jeito filho dessa porca aqui ó aí ela a ação aqui a ela só que ela não tem problema nenhum preparando a estrutura e já li para eles os próximos vão nascer das outras já vou fazer aqui a separação direitinho já fiz caixão ele se esconder vou bater um piso de concreto semana sim de semana aqui fiz uma cama até pra ela rapaz bagaço de cana fiz um barrado aí improvisado por enquanto foi o que eu pude fazer nas pressas mas não teve jeito ela aqui procurando os filhotes mas não tem jeito aqui as outras tudo cheio de lama calor aqui é muito grande eu acredito que provavelmente seja esse daqui que vai parir primeiro agora agora essa semana dessa semana para outro no máximo bom essa e essa daqui também gestação bem grande ó baixando já os peitos eu acredito que essa daqui se Deus quiser vai dar melhor que a outra elas vão conseguir dar leite aos filhotes essa aqui está prema é de menos um pouco as duas estão mais essa daqui essa e essa daqui vou ter que ajeitar esse poço de lama deles aqui eles puxaram muito até a entrada ali eu vou fazer no concreto agora encher já bateu uma pedra ali por baixo agora vou encher e mais barro bater um concreto e reduzir o tamanho que eles estavam forçando demais ali já estavam até na porteira até ruim de eu entrar mas esses dias eu vou ter tempo para fazer isso eu acredito que seja essa daqui que vem a parir logo e essa daqui para que De vitamina, injeção, fiz de tudo Não teve jeito Quero agradecer a todos os inscritos Todos que deixam os comentários Quem assistir meus vídeos Se puder Curtir Entrar no canal Ficar Compartilhando Eu agradeço muito Fortalecer meu canal Mostrando a vida do campo Se inscreva no canal Se gostar dos meus vídeos Deu opinião O que eu posso mudar O que eu posso melhorar Na produção E também no canal Valeu